Fala galera do meu Samba é Roots, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. A gente tá trazendo aqui no nosso Papo de Samba hoje mais um compositor da Pesada, um cara de peso. Indicação do meu parceiro Moreira. Tô aqui com o Arlindo Júnior. Fala aí Arlindo, bem-vindo cara a esse canal aqui. Fala meu querido, desde já agradeço o convite aí, tá? Lisonjeado pelo convite, né? E vai ser uma honra. Moreira é meu irmãozinho, né? Vou dar até um abraço pra ele, meu padre Moreira, lá de São José dos Campos. Vamos aí meu querido, tô à sua disposição aí. Manda muito. Cara, quando eu comecei a dar uma olhada ali, falei, deixa eu ver as origens do Arlindinha, deixa eu ver de onde que ele veio, eu vi que você tem um pé no Recife, você nasceu lá, cara. E lá que você descobriu o Samba, como é que foi essa parada aí? Então, porque na periferia de Recife, né cara, já tinha, na capital, já tem uma negrada, né? Tem um movimento negro grande, né? Então, na casa das minhas tias, eu já ouvia Bete Cavalho, Marcinho da Vila, AGP. Minha família também, parte da minha mãe, envolvido com Maracatu, né? Que é um local, Pernambucana. Então, eu cresci no meio da música. Meu bisavô era pianista. Meus tios, ali os filhos da minha mãe, eram cantores de rádio. Então, eu cresci num ambiente musical. Cara, que legal, você falou de o bisavô ser pianista. Eu descobri depois de muito tempo, não tive contato, a minha tataravó tocava violão. Aí eu falei, caramba, a veinha sagaz, né? E aí, minha tia, uma tia da minha mãe que me contou isso, falou que a velha tocava o violão e bebia a cachaça. Falei, bom, cachaça eu não bebo. Eu herdei o violão, meu irmão herdou a cachaça, então tá tudo no sangue, né? E aí, meu irmão, você ficou lá até quanto tempo? Você montou o grupo lá nessa época aí ou não? Não, assim, minha história é o seguinte. Eu nasci em Recife, fui criado lá, trouxe pelo Santa Cruz, o time local. Aí, em 2002, meus irmãos já moravam nos Estados Unidos há muito tempo, desde 1985, né? Eu nasci em 72, eu sou negrão escondei idade, mas eu já tenho uma rodagem boa, né? Aí eu, de Recife, né, comecei lá, algumas pessoas gravaram lá músicas minhas, os grupos locais ali, o Tra Samba, o Samba Star, comecei a gravar, e eu comecei a fazer minha história como compositor. Aí depois eu resolvi mudar de áreas ali, radicalmente, eu fui morar na Califórnia, e lá também tem uma história musical na Califórnia também. Cara, o João Nogueira fala que ninguém faz samba só porque prefere. Como é que você fez a sua primeira música? Alguém te incentivou, você estava com alguém, você deu uns cinco minutos, você começou a gravar. Eu lembro que o meu sobrinho, né, eu tenho um sobrinho que são músicos também, eu toco violão, outro é violão. Ele estava no conservatório, ele entrou jovem, com 13 anos, no conservatório penambucano de música. Eu era adolescente, e entre o trabalho lá, ele tinha que criar uma música no trabalho lá. E eu falei, pô, vamos criar juntos, eu ajudei ele a criar uma música, eu nem lembro. Foi muito verde, muitos anos, até décadas de 90 ainda, né? E foi a primeira vez que eu criei uma música, eu falei, caramba, eu acho que eu consigo compor. Aí daí, então, eu fui procurando os caras do samba, que eu já cresci no meio dos caras da minha rua, que faziam samba, tinha um grupo, eu ia ver o ensaio dos caras. Eu comecei a mostrar a música e compor com um deles, e aí nasceu essa coisa de compositor. Que legal, cara. E aí você foi para os Estados Unidos para... Você já tinha o objetivo? Ah, era música? Ou eu vou para arrumar um trabalho lá? Vou para morar com meus irmãos? Qual que era a ideia? Inicialmente, eu fui para arriscar mesmo ali, melhorar o meu inglês, já falava um pouco de inglês, né? Eu fui melhorar o inglês e fui trabalhar. Mas, assim, os primeiros três anos, eu fiquei só realmente trabalhando. Trabalhei com um pouco de tudo lá. Fui manobrista, joguei pizza, etc. Aí depois eu falei, caramba, eu não posso ficar sem a música. Que cidade lá você foi? Eu fiquei na Califórnia, cara. Eu fiquei perto de Los Angeles, né? No estado da Califórnia. Aí foi um mecânico da minha casa lá, um menino brasileiro com o seu carro, não vindo um fundo de quintal no carro. Eu falei, pô, fundo de quintal, pô, eu toco o violão, pá. Aí surgiu a ideia de criar, vamos criar um grupo. Aí criamos um grupo chamado Samba Já. Esse grupo ali começou com... Fui catando um cara aqui, outro ali juntando. Terminamos gravando um CD, uma participação do Rappen Ud, com o Márcio do Aço Popular, com rappers americanos. Uma brincadeira ali. Eles começaram a fazer um show aqui, pequeno, aqui para a meia dos brasileiros, depois para cem. Eles começaram até para 3 mil brasileiros o Márcio do Queen Mary, né? Eles começaram a fazer uma história lá nos Estados Unidos bem bacana, chamada Samba Já. Então, foi essa minha... Lá eu viajei o país inteiro. Toquei no Carnaval em Houston, Texas. Toquei no Hollywood Ball. Toquei no Teatro Kodak, lá no House of Blues. Eu fiz bastante coisa lá nos Estados Unidos. Uma brincadeira ficou séria. E aí você conseguiu viver de música nessa época, ou você ainda tinha um outro trânsito? Como é que é isso lá no... Nessa época, sim. Só na transição que não, mas depois aí já virou para a música, eu já fiquei 100% com a música. Que louco, cara. E todo mundo era brasileiro no grupo? Ou você ensinou uns americanos a tocar? Todo mundo brasileiro. A gente... Os artistas do grupo brasileiro, mas a gente sempre trazia alguém para a banda. A gente levou um trompetista italiano, que é maestro, Gabriel Rosati. Toca tudo de música brasileira. Toca tudo de qualquer coisa, né, cara? Ele é fantástico. E depois descobriu que a mãe dele era brasileira, mas depois voltou para a Itália. Ele nunca conheceu esse histórico da mãe dele, mas sabe que a mãe nasceu no Brasil. Mas ele é o típico italiano. Nariz de italiano. O Gabriel Rosati fala português, espanhol, inglês. E a gente trazia um cubano, percussão geral. A gente trouxe alguns músicos internacionais para acompanharem a gente. Mas a essência ali brasileira... A nossa banda tinha o Santana, que era o baixista do Tim Maia. Com a gente, o Carlinhos Poderos de Ouro. Fazia a banda para a gente também. A gente começou a criar um corpo bacana lá. Cara, que legal, cara. E... Aí, beleza. Você estava nos Estados Unidos. Estava tudo tranquilo. Estava vivendo bem. Vida de rei. Por que você decidiu voltar? Eu precisava dar uma guinalha da minha vida de novo. Voltava de novo, né? Para o Brasil. Tinha um relacionamento lá com a Cabeia. Eu falei, ó. Vou voltar para o Brasil, porque eu quero mostrar o meu talento. Porque quando eu saí daqui, eu era muito verde musicalmente, né? E esse tempo eu fui amadurecendo na composição e etc. Eu precisava ir para o Brasil até para me provar. E se eu tinha condições de fazer alguma coisa aqui. Se o meu trabalho realmente... Porque, assim, tocar para o gringo ali é bacana. É fashion. Mas o teste é aqui, né, cara? O teste é aqui. Tocar com o mundo brasileiro para brasileiro, né? E eu precisava me provar isso aí. Eu precisava fazer novas parcerias, novos parceiros, novos contatos. E começar uma história diferente aqui no Brasil. Então, o meu parceiro de grupo lá também, o Rodrigo. A gente morava em São Paulo. Ele falou, ó. Vamos para São Paulo, cara. Tentamos sambadiar. A gente voltou para o sambadiar só eu e ele. E formamos sambadiar aqui em São Paulo um período. Teve algumas formações. Mas terminou a coisa no frio. A gente chegou a fazer até a televisão aqui. Tocamos ainda bastante aqui em São Paulo. Mas chegou a hora que ele resolveu seguir a vida dele profissional à parte, né? A formação dele. Eu também sou formado em relações públicas também. Mas eu não consegui me desvencilhar da música, não, cara. Eu preciso disso aí. Ele conseguiu seguir a carreira dele. Aí eu fui buscar novos ares, novos parceiros, novos horizontes. Foi quando eu formei um projeto chamado Projeto de Sambé Sério. Cara, a gente vai falar muito do Sambé Sério porque vocês tiram onda mesmo nesse negócio, né? Eu estava olhando. Acho um vídeo aqui, acho um vídeo ali. De repente os caras param, cacique de ramos. Foi aí, ó. O que ele saiu lá dos Estados Unidos buscando aqui. Nada do que mais... Como é que vocês chegaram lá, cara? Qual que foi a... Eu já tenho uma ligação. Vamos seguir a linha aqui só para o pessoal entender. Do... Tipo, beleza, encerrou com o Rodrigo. Aí você montou o... Você montou o Sambé Sério e você achou essa galera onde? Onde você achou Moreira? Onde você achou... Então, antes disso aí, eu vim morar em Carapicuíba, né? Não tinha o Sambé Sério ainda. Eu, assim, a minha história de... É interessante porque eu tenho amizade com o Fundo de Quintal quando eu era adolescente, 18 anos de idade. Por quê? Quando o Sombrinha saiu do Fundo de Quintal, entrou o Mário Sérgio, né? Eu ainda morava em Recife. E, pô, eu comprei meu ingresso, foi para o show e tudo mais. Aí meu irmão morar nos Estados Unidos ligou no Los Angeles para mim. Pô, vai fazer o que hoje? Eu falei, vou no show do fundo, pô. Estou ansioso aqui que o Sombrinha saiu, entrou um tal do Mário Sérgio. Aí meu irmão, pô, esse tal de Mário Sérgio é meu amigo, pessoal. Meu irmão falou para mim, eu falei, sério, cara? É, pô? Eu falei, caramba, procura ele lá hoje. Aí eu fui no show, procurei o Mário. Pô, Mário, sou irmão do Pernambuco do Los Angeles. Mário, pô, você mora, fecha. Aí, a partir daí, mudou a minha vida. Que até hoje eu sou amigo do pessoal do fundo. Ademir bateram, eu ligo todos os dias. Então, eu viajei com o fundo lá pelo Nordeste. Eu vi show do fundo em Los Angeles duas vezes. Então, selou uma amizade. Então, é aquela coisa de você jogar pelada. Da noite para o dia, você está com os caras de situação. Está com o Ronaldo Fenômeno, está com o Ronaldo de Ogaúcho. Da noite para o dia. Foi o que aconteceu comigo musicalmente. Eu criei essa amizade com o fundo de quintal, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, aí eu procurei o Mário Sérgio, que morava em São Paulo. Ele costuma me apresentar as pessoas. O Fernando Paz, de só preto, que é ser preconceito, que eu conheci nos Estados Unidos. Também estava morando aqui. Voltou um pouquinho antes que eu. E esses caras começaram a me apresentar o local. Tipo, Vila do Samba. Aí, a rapaziada fez a amizade pessoal do Vila do Samba. Aí, conheci o Paulinho Sampa Godes, que era meu vizinho aqui, através do fundo de quintal. Então, aí, a partir do Paulinho Sampa Godes, eu comecei a mostrar minhas músicas e começaram a ser gravadas para algumas pessoas aqui. Um DVD do Rodrigo FR graveu uma música minha. Outro menino daqui, o Neguinho, gravou outra. Eu comecei a querer fazer meu nome ali como compositor. E as pessoas começaram a me conhecer no meio do samba. A grande massa só conhece mesmo quando o Zeca Pagodinho grava, o fundo. Mas, no meio do samba, as pessoas começaram a me conhecer. Eu comecei a fazer projetos de samba, com o Samba Já, um pouco. Depois, eu saí fora. Aí, depois desse processo que veio, eu conheci o pessoal daqui de Carapicuíba, que eles tinham a ideia de formar um projeto de samba. Ali, como eles sabiam que eram compositoris, o cara, um deles, por acaso, nem era meu amigo, me chamou. Aqueles projetos de samba assim, assim, local. Quando a gente quer fazer uma coisa de qualidade, não tem por aqui, a gente tem que ir para Vila Guadalena, ou para a Zona Norte. Aí, eu pensei, vamos. Mas, eles queriam uma coisa bem pequena. Aí, eu falei, olha só. Assim, eu tenho ambições diferentes, eu falei para os caras. Eu queria uma coisa, realmente, para ser uma referência, para ter esse nome de qualidade. Eu já andei bastante nessa vida. Eu não queria entrar mais numa coisa para... Eu queria uma coisa que me desse uma perspectiva, realmente, de fazer um trabalho diferente. E aí, eu comecei, vamos fazer assim, comecei a dar sugestões para transformar-se essa diretoria, que não era de músico, só eu era músico. Aí, cada um, acho que, vamos dividir tarefas. Uma é parte financeira, outra administrativa, outra operacional. E eu fiquei com a música. Eu falei, vou chamar meus amigos músicos. Eu já fazia música com o Moreira, que a gente conhecia o Moreira no Expo Samba, né? Cara, eu parto bem da Expo Samba também. Até falei para o Moreira. Eu conheci ele por causa de lá, que tinha um amigo dele lá que ficava falando, cara, você tem que conhecer o Moreira. Você tem que conhecer o Moreira. Você tem que conhecer o Moreira. Eu falei, cara, mas quem é Moreira, né? Aí, depois, eu fui olhar o trabalho do cara. Falei, pô, que massa, cara. Falei, um dia eu vou levar esse cara no meu canal. Eu conheci o Moreira. Pô, legal. Conheci o André Santos, que é produtor, arranjador, cavaco, hein? Isso é um dos melhores que eu conheço, assim, no Brasil. É um cara que já conheceu comigo. Antes do Samba é Sério. Eu já tinha tocado com ele antes do Samba é Sério, né? Com o André Santos. Ele é bom, hein? Com o André Santos. É fantástico, fantástico. Aí, eu já conheci o Flavinho Batucada, que é de Recife também, que mora em São Paulo, percussionista do mundo, faz banda pro Dudo Nobre. Já era meu parceiro de composição. Aí, eu trouxe o Carlos Café, percussionista fantástico. Trouxe o Nino Brau, que também é compositor. Trouxe o Donga, da antiga. Aí, eu conheci os caras, mas antes disso, foram várias formações de projeto. Começam a fazer outra formação, até chegar nessa formação aí. Aí, eu falei, pô, eu conheço os caras, tem qualidade, eles confiam em mim. Aí, daí partiu pra gente formar, porque o Projeto Samba é Sério é uma coisa. A parte musical do Projeto é outra, né? O Projeto é a parte social, é tudo isso aí. E tem a banda do Projeto Samba é Sério, que é a qual eu encabecei ali, trouxe meus amigos pra eles cantarem comigo. Cara, que massa. A gente tava falando, você falou aí, veio muitas coisas aí de nuances. Primeiro, que você falou, esse contato com o Mário Sérgio que encurtou os caminhos. Cara, isso aí, eu tava falando até com o Moreira, que é um ponto importantíssimo, que não adianta só você ser bom em alguma coisa, não adianta só você tocar muito, tá cheio de músico bom por aí, e os caras não conseguem desanachar porque os caras não têm acesso. Então, fica ali escondidinho, é o cara que tá lá no, lá escondido em Carapicuíbe, é o cara que tá escondido aqui em Ribeirão Pires, é o cara que tá escondido lá no Sena Onde. Então, não adianta se o cara também não tiver esses acessos facilitados. E também não adianta se o cara não for músico bom, não se dedicar, né? Então, é uma junção das duas coisas. Na vida, cara, todo mundo precisa de um suporte, de um ajuda e empurrão. Você vê o Dudu Nobre, talentosíssimo, compositor fantástico, musicista fantástico, mas o Zeca Pagodinho, ele tem a qualidade dele, claro, mas todo mundo precisa desse apoio, todo mundo precisa de um apoio, de uma mão estendida, né? Todo mundo. Qualquer líder. Isso aí é uma corrente, né, cara? Depois se você pegar, a galera que era a banda do Dudu Nobre, tipo o Fred Camacho, por exemplo, o cara tá, toca na carreira dele, porque também teve ali um, ah, traz palhinha de frente, grava uma música do cara, bota o cara um pouco no lofote, e é, tem que tá todo mundo se ajudando, né? É um movimento. Verdade. Verdade, verdade, e aí você fala outra coisa também, da questão de, quando começou, cada um pegou a sua parte, putz, um pega o financeiro, você cuida da parte da música, você vai fazer, vai fechar a casa de show por aí, isso é muito legal também, porque, querendo ou não, a galera, quando vai pensar num grupo, pensa só em tocar. Quem toca o quê? Ah, eu toco pandeiro, eu toco tantã, eu toco não sei o quê, ah, chama o cara do violão, mas ninguém pensa no restante, tem que encarar como... Verdade. Samba é sério, né? Exatamente. Hoje a parte administrativa tá dividida em eu, eu e o Fábio, né? A gente dividida na parte administrativa, e tem um staff maravilhoso, o pessoal que, assim, tá com a gente todos os dias, a Ana, toma conta do nosso Facebook, nosso Instagram, tem o Guilherme, do nosso YouTube, tá o DJ Gavião, nos ajuda em todos os sentidos, o Saúva, a gente tem o time, o Daniel, que é nosso parceiro também na parte administrativa, então, criou-se um time, fora os músicos, que é outro departamento, que tá eu, que eu te falei, eu, o Moreira, o André, o Donga, o Nino Brau, o Carlos Café e o Flávio Batucada, né? Os sete ali, nessa parte da bandeira da música. Quanto tempo tem o projeto, Nino? O projeto, já tem o quê? Desde 2017, 2017, entre três e quatro anos o projeto, três e quatro anos. Cara, bom, hein? Três e quatro anos, você já, já tem uma projeção bem legal. E como é que, e aí, conta o lance do, do Cacique, cara. Eu fui lá no Cacique como espectador, eu fui lá duas vezes. A primeira foi só pra conhecer, eu tava no Rio, primeira vez que eu tinha ido, moleque, eu e meu irmão chegamos lá, falei, cara, a gente lá na Zona Sul, falou, não, a gente tem que ir no Cacique. Não, tem que ir no Cacique, tem que ir no Cacique, tem que ir no Cacique. A gente foi, só deu uma olhada de dia, não tava nem tendo samba, a gente tinha que voltar rapidinho e voltou. E na segunda, eu fui com o meu sócio, chegou lá, tava rolando a roda, tinha acabado a força no dia, os caras no gogó, cara, tava Renatinho partideiro, tava todos os caras, e tipo, caí na noite, os caras no gogó, sem iluminação, falei, é isso, esse é o, essa é a essência da parada. Não tinha nem toda essa reforma que tem hoje. Mas aí, me conta como é que foi, o, toda essa parte do Cacique. O Cacique foi o seguinte, olha só, na época, o Mário Sérgio, na época ali, eu tava nos Estados Unidos ainda, ele foi lá me visitar algumas vezes, e eu vi visitar o Mário Sérgio aqui uma vez, duas vezes, eu fiz um minuto. E entre essas vezes aí, o Mário Sérgio tinha, nem tinha negócio do WhatsApp, ele tinha um grupo, tipo, uma sala, na internet, que ele tinha uns amigos dele, etc, né? Esqueci até o nome. E ali, tava um parceiro chamado Júlio César, que me conheceu. E esse mesmo Júlio César, ele se conheceu depois, ficou nos amigos, o Júlio César também é amigo do pessoal do Fusca e tal, e ele começou a fazer excursões pro Cacique de Ramos, né? Aí ele perguntou, pô, como quer levar o projeto Samba é Sério lá? Eu falei, pô, que não, né? Na Cic de Ramos, o tempo, o tempo do samba, né? A história que tem, o lugar, lugares todo especial. Eu falei, claro, vai ser uma honra. Aí a gente organizou essa excursão aqui, saindo aqui da Coab, Carapicuíba, as pessoas que frequentam o projeto Samba é Sério, né? Reapertamos a excursão e a gente foi fazer, sim, mostrar o nosso, um pouquinho do nosso talento lá. Bom demais. E tem muito das suas referências no seu trabalho, né? Então, pegar várias músicas suas, você olha, você fala, cara, acho que a voz poeta aqui tem trechos assim, calibrados, tudo encaixadinho e faz uma música linda. E fala um pouquinho das suas referências, tem que ser. Qual é a sua escola? O que acontece? Eu nasci em Recife, ali, uma cidade multicultural, né? E antes de chegar no samba, eu já conhecia um pouco de Frevo, de Maracatu, do forró Pé de Serra, né? Luiz Gonzaga, conhecia Jackson do Pandeiro. E ao mesmo tempo, criança, na casa das minhas tias, foi a minha referência do samba, né? A AGP, Martinho da Vila, Beth Cavalha, Ocione. Só que em determinado momento, com 13 anos, eu acho, 1987, 88, alguém me deu presente um LP, acho que foi Mapa da Mina, foi Sinanã do Povo, do Fundo de Quintal. E pra mim, aquele foi um divisor de água, assim, porque eu falei, caramba, o que é isso, né? Sabe quando eu do Partido Alto dividir o verso, Arlindo Cruz dividindo com sombrinha? Eu chegava a decorar até o que o Arlindo falava para sombrinha e vice-versa, né? Aí, meu compadre, eu conheci tão fascinado que eu estava com o lance do Partido Alto, né? Então, aqueles caras assim, Arlindo Cruz, eu já conhecia o Arlindo Cruz antes de se formar o artista que ele se tornou. O Arlindo Cruz era mais um membro do Fundo de Quintal ali, dentro do contexto. A Marça eu não conhecia, né? Depois que ele saiu solo, MTV, essa coisa de Marcelo Day 2, que ele ganhou essa projeção. Mas esses caras já eram monstros para mim há muito tempo, né? Então, a minha coisa de composição, tanto que eu me considero, eu sou um compositor que canta, né? A minha primeira ofícia é compositor, realmente. É o que, é o que dá um dom que, é divino, na minha opinião, não tem explicação. Eu já sonhei com músicas assim, com refrões, já com melodia e letra. E eu não toco harmonia, né? Eu composto cada um cara, pô, mas tu cria tanta melodia sem tocar harmonia. Eu falei, ó, é dom de Deus. Claro, eu cantei muito tempo em coral de igreja também. Eu tive esse meu lado também, cantei, meus pais eram evangélicos. Então, eu aprendi muito sofejo, cantei muita música clássica também, lá em Recife. Viajei o Brasil inteiro cantando. Então, claro, acho que isso aí me ajudou também a achar um caminho melódico, a achar uma melodia diferente, etc. Também, né? Tem essa influência. E, cara, isso pra mim mudou a minha vida. O fundo de quintal, acho que é o grande responsável. por eu fazer música, por criar, por compor. Cara, essa coisa de ah, o cara pra compor tem que tocar corda, não sei o quê. Eu toco corda, você não tem noção da dificuldade que eu tenho pra criar melodia, cara. Às vezes, a letra sai muito mais fácil e aí, às vezes, tal, você vai que nem... A música que eu apresentei na Expo Samba é uma música que chama... Teve uma época que tava uma chuva maluca aqui em São Paulo, que nesse último verão até que foi, mas teve uma época que não, né? E aí, a gente fez uma música chamada Choveu em São Paulo. Foi eu e meu parceiro Nato. E aí, a música tava muito... Tipo, a letra tava próxima já do que ela ficou no final, só que a pegada dela tava muito lembrando a melodia de Oiá, tal. Aí, eu mostrei pra ele e ele falou, cara, dá pra fazer um samba disso aí, mas tá meio... Tá puxando muito pra pautar a música aqui. Aí ele falou, ah, chega aqui em casa, tal, não sei o que, vamos fazer um... Vamos trocar ideia. Aí foi que a gente deu um tapa no negócio e virou um partido alto, aí deu uma mudada, mas é muito louco esse negócio, porque eu acho que não depende tanto só da sua bagagem ser na harmonia ou não, acho que sai pra qualquer um, né? E compor também o exercício, né? Eu lembro que inicialmente quando eu escuto músicas minhas do passado e o que eu faço hoje também, graças aos compositores também, meus parceiros, eu sou um cara que gosta de fazer música sempre com parceiros, né? E eu tenho parceiros agora de qualidade assim, bem alta, graças a Deus, né? Então, claro, isso aí elevou o nível da minha música também, mas eu ainda lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu fiz um partido alto que eu falei, poxa, esse aí eu fiquei com orgulho de mostrar, né? Mas demorou um pouco, demorou um pouco, né? Tudo isso eu lembro do... Eu fiz Recife lá, lá eu morava na periferia, na chamada Mangabeira, por muito que eu me orgulho muito, e em cima tem um alto Cezé do Pinho. Eu lembro que eu subia o morro lá, as pessoas acham que só tem morro no Rio, mas tem morro no Brasil inteiro, tem um monte de lugares. Eu subia pra compor com o Jamelão do Carvato, o menino dele é Jamelão, que ele é subiu já que se tupandeira coincidentemente, né? E o nome dele é Jamelão. E aí eu subi lá, aí eu falei, pô, eu olhando pra baixo assim, eu falei, caramba, é legal o morro, né, cara? Uma beleza que é só nossa, as pessoas acham que é só crime, que é só tristeza, a gente tá aqui super feliz, cara, aqui, olha só. Aí veio essa... Aí eu falei pra ele, como é que é? Eu moro no morro e gosto das coisas de lá. Lá tudo derrima e o nosso negócio é cantar. Eu vejo crianças escalças com lata na mão, sambando gostoso e marcando na palma da mão. Sai daí, vem pra cá. Pede pra subir, sai daí, vem pra cá. A pendência de vestir, sai daí, vem pra cá. Nosso samba é de raiz, sai daí, vem pra cá. Aí vai no refrão, né? A lua chegando, surgindo os versos de improvisação, estrelas brilhando, em meio à multidão, lua linda, cheia, onde o samba faz morada, toca samba nos terreiros, é nossa jornada, sai daí, vem pra cá e por aí vai. O primeiro passo de volta que eu fiz. Que massa. Eu lembro do... Antes, eu tinha um grupo em 98, cara, eu tinha uns 12 anos, eu e meu irmão se arriscavamos em umas músicas, aí hoje você olha, você fala, cara, como é que eu dei uma evoluída, né? Porque a letra, às vezes, não encaixava, não sei o quê, mas teve uma época que eu tinha um... A gente fazia um samba na frente de um quintal de terra da casa da minha avó, e aí eu lembro até hoje que eu cheguei lá com a letrinha numa tira, falando do samba que ia ter no domingo, tal, não sei o quê. Aí eu cheguei uns caras, pô, que legal, nunca ninguém fez isso aqui, o negócio tá ficando sério, hein? Aí você chega, tal, e apresenta, a galera começa a cantar, é muito louco, dá um... Compor uma sensação fora de série, né? Quando você apresenta a sua música. Quando choveu em São Paulo mesmo, tem uma vez que eu apresentei, você conhece a rua de samba paulista? Que tinha no... Fica no centro de São Paulo, eu não sei se ainda tem essa roda de samba, faz uns anos que eu não apareço lá, é do... Quem organizava era o Caçula, que é presidente da Casa Verde. Aí, cheguei lá, tal, troquei ideia, não, não, beleza, vem aí, se apresenta. No final do... Que é até as oito da noite o negócio. Quando deu umas quinze pras oito, ele falou, vem cá apresentar a sua música. O calçadão do Ian Gabau tava assim, cara. E aí, aquele mesmo lance, eu e meu irmão distribuindo as filipetinhas ali pro pessoal cantar junto, tal, refronar a frássera, choveu em São Paulo. Em dia de chuva, eu passo o fogo, não sei se saio de barco a pescar, ou se espera água bater no pescoço. E aí, a galera no final, oh, que legal, seu samba, não sei o quê, acho que tinha um livrinho de lá, a galera querendo depois colocar a música, foi muito legal, cara. Tenho poucas experiências como compositor, mas acho que eu vou até voltar, tá dando até vontade agora. Samba Guerra. Que legal. E aí, cara, como é que tá hoje o Samba Sério? Assim, a gente fez uma live... o momento atual da galera. A gente fez uma live dia 12 de julho, uma live, cantando músicas autorais e músicas populares, etc., músicas que o povo quer ouvir, né? E a gente tá sofrendo um pouquinho, claro, porque a gente nasceu pra estar em cima do palco, né? A gente é da madrugada, adora a noite, adora o samba. e mais tá utilizando esse tempo aí pra produzir nos bastidores, compondo, se estruturando, né? Olhando um pouco pro projeto, a parte social, distribuindo cestas básicas, né? Muita gente perdeu o emprego nesse período, então a gente começou a olhar um pouco pra dentro da comunidade, pra fazer um trabalho social e se preparando pra essa volta aí, tentar voltar com força total, né? De novo com o projeto. O projeto, a gente tem uma vez por vez aqui em Carapicuíba, né? E também a parte musical, a banda sai, onde receber o convite, a gente sai pra nos apresentar. Qual o dia e qual o sábado? Terceiro sábado? Como que é? Não tem um sábado fixo, mas normalmente é no segundo sábado do mês, normalmente é no segundo sábado. A gente meio que escolhe próximo de pagamento pra facilitar as pessoas também, mas normalmente é entre o segundo e o terceiro sábado. com o mês. E onde que acontece? Quando tiver aqui, já pra deixar pra quem... Onde que é o endereço aí? A gente faz um chamado Clube da Aldeia, né? Chamado Clube da Aldeia. Nosso sábado é lá. E tem nossa página do projeto. Tem a página no YouTube que é Sábado é Sério Oficial. Tem outra lá, Oficial. E tem projeto Sábado é Sério no Instagram e no Facebook. Lá a gente passa as coordenadas ali. Tem a nossa... A Ana lá, que é a nossa assessora, ela vai botar a mensagem em box que ela responde, ela passa as orientações, informações e detalhes. Mas visite a nossa página lá no Instagram, projeto Sábado é Sério no Instagram e no Facebook. Boa! Segue aí, galera. Projeto Sábado é Sério. E deixa eu te perguntar, cara, antes da gente chegar aqui no Finalmentes, o que vocês têm de... O que você imagina para o projeto Sábado é Sério daqui? Onde vai chegar? O que vai fazer? Até o projeto social? Vai ter uma mecadinha aprendendo a fazer samba na comunidade? O que você imagina? Isso. Essa parte social, a gente quer crescer com isso aí. A gente quer enriquecer e sair ao máximo. E fazer um workshop para a criança aprender de instrumentos. a contemporânea instrumentos musicais é a nossa parceira oficial, né? Então, ele está sempre... A gente está sempre pensando em coisas juntos para enriquecer isso aí, né? Trazer coisas de qualidade para a comunidade que é carente, que precisa disso, né? Sim. E a gente quer ajudar as pessoas o máximo possível, de forma ordenada. A gente quer ajudar muito mais. Hoje a gente já faz um trabalho com discussão de cestas básicas. Mas a gente quer fazer muito mais. E na parte musical da banda, a gente quer gravar, quer alcançar lugares de patamares diferentes, viajar, né? Tem uma... A gente está vendo aí... Como eu morei nos Estados Unidos, tem essa coisa de... A gente está pensando em uma turnê, já fiz contatos lá. Não rolou agora por causa da pandemia, mas é um projeto do próximo ano, um verão do próximo ano. A gente está amadurecendo isso aí, né? Mas a gente tem... A gente sonha alto, né? A gente com os pés no chão, mas sonhando alto. Muito bom, Arlinda. Cara, brigadão pela sua participação. Prazerzão ter você aqui conosco, meu irmão. E as portas são abertas. Quando eu vou acabar essa loucura de pandemia, todas essas coisas assim, eu faço questão de dar um pulo no projeto. Olha só, eu queria agradecer o Espaço, a oportunidade, o Programa Inteligente. Você é um cara super inteligente, Dendes. Muito obrigado, de verdade. E também, pô, pedi para vocês visitarem a minha página pessoal, né? Isso, de boa. lá no Instagram, que é arlindo, underline, júnior, underline, 2003. Arroba, arlindo, tudo minúsculo, underline, júnior, underline, 2003. E o Facebook, arlindo júnior, no Facebook. Tá? E no meu canal do YouTube também, arlindo júnior, se você colocar lá, arlindo júnior e Kleber Augusto, vai achar, vai achar a minha página fácil, que eu tô cantando ali com o Kleber Augusto. E assim... Mal acompanhado, hein? Tá meio ruim de ser, hein? Mal acompanhado, né? Cara, foi uma honra, agradecer a você, mandar um abraço para o Padre Moreira, que fez esse canal, fez essa ponte. E teu programa é maravilhoso, parabéns, sucesso, conta comigo, quando precisar, da minha presença aqui, vai ser uma honra para mim mesmo. Obrigado, meu irmão. Valeu, galera. Então, vou deixar aqui embaixo também os contatos do Arlindo. Segue o cara, Projeto Samba é Sério, você que tá em São Paulo, não deixa de visitar assim que acabar essa loucura de pandemia. Espero que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha acabado para visitar o Samba da galera lá. Beleza? Forte abraço. Meu parceiro, desculpa, só mandar um abraço para o patrocinador ali que eu não posso deixar passar em branco ali. A Kronik, fornece as roupas para mim, só da Kronik, mandar um abraço. E a Contemporânea de Instrumentos Musicais que é um parceiro desde a época dos Estados Unidos. Então, é um patrocínio que a gente trouxe para o projeto que nos fortalece a cada momento, a cada segundo. A gente é muito grato à Contemporânea de Instrumentos Musicais. Cara, quem não tem uma história boa para contar tocando um instrumento da Contemporânea? Verdade, verdade. Altíssima qualidade, primeiríssima qualidade. E a Kronik também, obrigado por patrocinar a galera, obrigado por estar junto com a gente no Samba acreditando na ideia. Então, é isso. Grande abraço para você que está nos seguindo aqui e até mais.